Fala pessoal, estou aqui direto do Silicon Valley, em São Francisco, na sede da InGlobal e estou aqui com o meu sócio André Bianchi e eu quero fazer uma pergunta para você Andrezão, para compartilhar com a nossa galera aí. Diz uma coisa, muita gente pergunta para mim, para você, por que eu devo ir visitar o Vale do Silício? O que isso vai agregar para o meu negócio, para a minha empresa? Por que as empresas, os empresários deveriam visitar o Vale do Silício, André? O Vale do Silício é para empresários e empreendedores que já perceberam que se eles continuarem fazendo as mesmas coisas, eles terão o mesmo resultado. Então eu percebo que o Vale do Silício realmente tem uma abertura muito grande para pequenas, médias e até grandes empresas de compreenderem o que fazer, como fazer para transformar o que está acontecendo aqui em resultados no Brasil. Porque o interessante, Pedro, é você observar o seguinte, André, mas ir para o Vale do Silício, eu tenho que me estabelecer lá? Não, no meu ponto de vista, você vir para cá algumas vezes, começar a se relacionar, praticar o networking, ver como que as coisas estão acontecendo na prática, você que é empresário, você que é empreendedor, empreendedora, você consegue ter esse filtro do que funciona no Brasil. Afinal, tem muita coisa que surge aqui e ainda leva um tempo muito grande para chegar no Brasil e funcionar e gerar resultados. E o segundo ponto que eu costumo dizer é que vindo para cá, conhecendo empresários, conhecendo outras empresas, muito provavelmente você vai conhecer empresas que têm soluções para o seu negócio. Imagina você que já tem uma carteira de clientes no Brasil consolidada, se você consegue fazer uma parceria estratégica, uma joint venture, uma startup que está bombando aqui no Vale do Silício. Ou seja, você simplesmente pode sair na frente de dezenas de concorrentes levando uma tecnologia nova a um custo muito baixo. Afinal, por meio de uma parceria, muitas vezes você não tem que comprar essa tecnologia. Você pode simplesmente fazer essa parceria e levar para lá de uma forma regionalizada, saindo na frente de outras empresas. Legal. Então não é... Ah, eu quero internacionalizar meu negócio. Não é só para isso. Ficou claro, né, André? Para entender o que acontece aqui e principalmente, olha que oportunidade bacana. Às vezes os seus clientes, o seu perfil de clientes, pode fazer parceria com alguma empresa que está querendo entrar no mercado brasileiro, mas ainda não sabe como.